Tinha minha bolsa de coisas pra enfiar dentro do meu armário Say hey, hey, hey Oi, oi, gente Tô aqui na academia E vou mostrar o que eu vou fazer hoje Vou começar por esse daqui Que ele é pra ir pra frente Você fecha os dois ali na frente Depois você puxa essa parte pra trás Tá? Que aí ele vai ficar assim Ó E você puxa pra trás Depois desse Eu vou nesse Daqui que é de erguer pra cima Eu não vou erguer agora porque tá com peso mais do que eu consigo Enfim Depois eu vou vir pra esse daqui, ó Que é de puxar o peso pra cima Depois eu vou Fazer a barra aqui Hoje tá sem ninguém pra fazer treino aqui de braço Enfim Aí depois eu vou pôr um negócio aqui embaixo pra puxar Que é esse daqui, ó Eu ponho embaixo Enfim É mais ou menos isso o meu treinamento Aí depois eu vou Fazer esse daqui De puxar pra cima Esse Daqui De puxar pro corpo E é isso É, até o próximo take Que é quando eu for pra escola Então Fala aí galera Tudo bem com vocês? Tá começando aqui Mais um vlog Hoje é o último vlog, né Da semana sim Tá, então Sinto muito pessoal Mas esse é o último vlog Que temos É, sexta-feira já, né Esse vlog tá sendo gravado na sexta-feira Dia 10 de fevereiro Bom Eu tenho algumas coisas pra falar pra vocês Né Que Né Vocês viram que eu levei um monte de coisa Nus vlogs aí pra trás, né Que eu enchi minha bolsa De coisas pra enfiar dentro do meu armário Eu não enfiei nada no meu armário Tá Aquilo Só no trecho que eu mostrei o meu armário É do jeito que tá lá Aquele trecho ficou Tá Do jeito que eu deixei Do jeito que eu gravei o trecho O meu armário ficou lá Do jeito que tá lá Gente Por que que eu não deixei nada no meu armário ainda? Nada de caderno Nada de is Nada daquilo Gente O meu armário Pra começo de conversa Eu era pra deixar um monte de coisa lá Eu não deixei Porque eu tinha muita tarefa pra fazer E se eu fosse deixar pra sábado Sábado não ia dar Domingo Eu tenho umas coisas pra resolver Não ia dar pra eu fazer essas tarefas Então Ontem Foi quinta-feira Assim que eu cheguei da escola, né Porque eu trouxe todas as tarefas que tinha E que por incrível que pareça Foi todos os cadernos que eu levei Eu tinha tarefa Aí não deu pra deixar nada Nenhum caderno lá Pra falar assim Ah, deixei tal caderno lá Não Não tem nada de caderno lá Só tal que eu mostrei nos takes do armário Tá bom? Aí O que que eu vou fazer? Calma aí que eu vou explicar pra vocês O que que eu vou tá fazendo O que que eu vou tá Aprontando Se hoje Sexta-feira Dia 10 de fevereiro Não tiver tarefa Beleza Vai ficar Aí eu posso deixar as coisas lá Agora Se tiver tarefa Gente Gente Eu tô ferrado Tá? Porque eu não vou conseguir fazer Mas eu acredito Que se tiver Vai ser de uma ou duas matérias Que dá pra mim tirar ali Uma hora Meia hora ali Do meu dia Eu faço termino, né Que Gente Dava uma Uma folha de Anotação Uma folha de post-it De tanta tarefa que eu tinha Não é do pequeno não, gente É do 3x4 Do post-it 3x4 Tava lotado De tarefa Eu fiz Ontem Quinta-feira Fui terminar Eu iniciei Assim que eu cheguei da escola Eu Iniciei Fui terminar Meia-noite e meia Vocês tem uma noção E eu Esqueci de Iniciar o vlog Gente Na academia Tá bom Mas Vocês já devem ter visto Aí o que eu gravei Da academia Foi a primeira coisa Que eu mostrei Nesse vídeo Foi O que eu fiz Na academia Foi treino de braço Não tinha ninguém Eu gravei lá O que eu ia fazer Pra vocês E fui fazer meu exercício Depois que eu terminei De gravar Tá Então é isso Tô pronto Praticamente Eu só tenho que pegar Umas coisas aqui É O horário já deu Mais ou menos Daqui a pouco Meus amigos já tão tudo Lá na escola E eu tô aqui ainda Então ó Bolsa tá certo Hoje eu não vou levar fone Hoje eu não vou levar fone Eu vou levar semana que vem Ah Eduardo Por que você não vai levar o fone Gente Porque Se eu levar o fone É uma coisa assim Eu não vou usar Então eu não vou levar Uma coisa que eu não vou usar Então eu vou deixar pra levar Pra quando eu não tiver que gravar Na escola Porque o meu intervalo São poucos E o pouco que tem Eu gravo pra vocês Informo vocês Sobre a minha vida Né Enfim Deixa eu ver aqui O que eu tenho que pegar Eu já peguei A bolsa tá certa A bolsa já Tá tudo certo Com a bolsa Óculos Ontem eu esqueci De levar o óculos Né No vlog de quinta-feira Eu esqueci De levar o óculos E é isso gente Eu acho que é só pegar A chave de casa Não Não é só pegar A chave de casa O carregador O meu carregador Esquecendo já Oh meu Deus Bora gente Bora Bom É só isso né Eu acredito Que agora sim Eu vou conseguir Gente Que eu ainda vou ter que passar Esses cadernos De arame As matérias São tudo Nesse caderno De arame Tudo pro fichário Que vai chegar Né Vai ser pedido Final de semana Agora Deixa eu pôr aqui Mais uma perda Vai ser tudo pedido Nesse final de semana De agora Bolsa não cai Então serão Quatro fichários Dois pra matéria E dois com Itinerário E matéria Entendeu? Ai ai Vocês tem uma noção Eu tô no segundo ano Do ensino médio Que eu acho que eu não falei Pra vocês Qual série que eu tô Né Tô no segundo ano Do ensino médio Tenho dezoito matérias Então E os fichários Cada fichário Por que que é quatro? Porque cada fichário Tem cinco matérias Então serão Vinte matérias Que eu vou carregar Só que em quatro Cadernos Né Quatro cadernos Então é isso Entendeu? Mas Eu tô indo nessa Volto com vocês Com mais informações Do próximo take Eu já expliquei Deu pra vocês entenderem Se não entendeu Deixa aí nos comentários Que depois eu explico A sua dúvida aí Tá bom? E se você não é inscrito Se inscreva no canal Se você não deixou o like Deixe seu like E acione o sininho De notificação Pra não perder nada Do que eu posto aqui E se você já é inscrito Compartilhe o canal Que tá um rumo A 160 inscritos É isso Falou E até o próximo take Pessoal Tô aqui numa intervala Eu tive aula De tutoria Escolha de tutor Desse ano E Teve Duas aulas de itinerário Meio que Professor de história Né Ele vai dar itinerário também E é isso Depois vai ser Maísa Pô Maísa não gente Sarsa É física E Orientação de estudos E E geografia É Algo assim Que vai ter Só Aí eu volto com vocês No próximo intervalo Pra encerrar o vídeo Comi pão E bebi suco de caju Comi chips Que a Thaís deu E é isso Galera Tivemos aula de Física Foi o que eu falei No outro take Lá As aulas Né E depois Agora Desse intervalo Aqui Eu vou ter Matemática Itinerário O que eu comi Vocês já sabem Né Já mostrei O que foi O que eu comi E foi isso Tá É Eu deixo esse vlog Por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou E Tchau 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 Tchau